Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo com o Pissolati. Hoje, especial, quarta-feira de cinzas, está começando a quaresma. E nós vamos fazer uma live hoje especial com o Padre Jean Paul sobre exercícios quaresmais em tempos de pandemia. Vai ser bem bacana aí a nossa live. Então, se você está chegando, seja bem-vindo, já convide aí os seus amigos, já mande o aviãozinho de papel para todos os seus contatos. Tenho certeza que vai ser uma live muito rica, uma live muito produtiva. E espero que vocês participem conosco bastante. Então, é só mandar o aviãozinho de papel aqui para todos os seus contatos do Instagram. Vamos convidar bastante pessoas para assistir aqui conosco. Hoje o nosso tema será exercícios quaresmais, nessa quarta-feira de cinzas. Está começando a quaresma. Então, nós vamos fazer uma live temática aí toda especial. E quero dar as boas-vindas a vocês que estão chegando agora. Bem-vinda, Débora. Bem-vinda. Boa noite, Regina, Carol, Dayana, Débora, Niege, irmã Odir, que está aqui também, Maria Helena, Jéssica, a todo mundo que está chegando. O Padre Jean acabou de entrar. Deixa eu convidá-lo para a gente... Muito bem, é isso. Então, vai ser uma live super especial, uma oportunidade também de vocês fazerem as suas perguntas, de vocês interagirem ao vivo aqui. O tema é super interessante, Exercícios Quaresmais em Tempos de Pandemia. Então, vamos nos preparar. Eu já convidei aí o Padre Jean. Ele vai aceitar o nosso convite e a gente vai poder começar a nossa live. Vamos aguardar só um minutinho. Se você já quiser ir interagindo, é só escrever aqui nos comentários. Já faça a sua pergunta. Oi, Padre Jean. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem e você? Tudo ótimo também. Deixou a janela aí de fundo. Deve estar calor aí em Cariaçu, né? Não tem que sair da celebração, mas estamos aqui. Que coisa boa. Bem-vindo. Quero agradecer mais uma vez. O senhor aceitou o nosso convite para participar de mais uma live nesses tempos ricos, né? De liturgicamente falando, principalmente, né? Estamos aí. Para o que der e vier. Se é para anunciar o evangelho, estou dentro. Opa, maravilha. Que coisa boa, Padre Jean. Passou bem de carnaval? Ah, daquele jeito, né? Ótimo. Cansei bastante. Que coisa boa. Então, ó, enquanto o pessoal vai chegando, vai acenando, vai cumprimentando, eu acho que o senhor podia fazer uma oração para a gente poder começar bem a nossa live, né? Podemos. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos ilumine nesta noite, nas nossas partilhas, e sobretudo nesse caminho quaresmal que nós hoje estamos iniciando. Vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e escondei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. E apareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, sem que apreciamos retamente todas as coisas, sem o mesmo Espírito, e trazemos sempre da sua consolação. Por Cristo sem o nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. É tão bom rezarmos antes de começar, dá uma sensação muito boa para a gente. Traz muita paz aí para o nosso momento, né, padre? Começamos iluminados pelo Espírito, ou pelo menos abertos a essa luz, né? Com certeza. Aqui, enquanto o pessoal vai chegando, para a gente começar bem mesmo a nossa live, o que é a quaresma? Vamos começar lá do início mesmo, para o pessoal entender melhor. Teve uma oportunidade que nós fizemos um vídeo numa quarta-feira de cinzas em 2018, já faz três anos. Nesse vídeo o senhor explicou tudo, mas estamos em outros tempos, o público é outro, então por isso eu vou pedir para o senhor repetir essas informações importantes. Está bem, mas não deixa de colocar aí nos comentários o link daquele vídeo depois, né? Maravilha. Porque ele foi um vídeo sobre a quaresma e a gente podia conversar bastante, né? Não precisava ser tão resumido. Mas resumindo aqui, o que é a quaresma? A quaresma é um grande retiro dos cristãos em preparação para a Páscoa. Desde as origens da igreja, quando surgiu o catecumenato, que hoje volta, né? Depois do fim da cristandade, volta a baila na nossa vida pastoral, desde os inícios, lá quando surgiu o catecumenato, e as pessoas se preparavam durante dois, três anos para o batismo, que ia ser celebrado na noite da Páscoa, a igreja instituiu esse tempo que prepara para a Páscoa. Eu gosto muito de uma imagem do ano litúrgico como dois grandes montes na nossa vida. O grande monte, o maior de todos os montes, é o monte da Páscoa. E o monte menor é o monte do Natal. Mas para subir ao monte, cujo topo é a Páscoa, nós temos o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é esse tempo de subir o monte da Páscoa. É o tempo do retiro preparatório para a Páscoa. Um retiro que dura 40 dias, mais ou menos. Já é a próxima pergunta, hein? Já é a próxima pergunta. Vou deixar para depois. Mas um retiro que dura cerca de 40 dias, em memória daqueles 40 anos que o povo caminhou no deserto, daqueles 40 dias que Jesus passou no deserto, e de muitos outros 40, que são números simbólicos da Sagrada Escritura. nós também nos colocamos num tempo simbólico a prepararmos para a grande celebração anual dos cristãos, que é a Páscoa. Isso é a quaresma. Perfeito, padre. Olha, depois que eu aprendi em 2018, eu nunca mais esqueci o dia que terminava a quaresma. Mas eu falei com vários amigos meus o dia que termina a quaresma, e várias pessoas não acreditaram em mim. Falaram que eu estava errado. E eu falei que eu estava certo, porque eu aprendi numa fonte segura. Então, por favor, nos esclareça novamente. A quaresma começa hoje, quarta-feira de cinzas, e vai até que dia, que horário? A quaresma vai até a quinta-feira santa, quando começa a missa da ceia do Senhor. A missa da ceia do Senhor, na tarde da quinta-feira santa, ela inaugura o Sagrado Tríduo Pascal, que é o topo do Monte da Páscoa. A Páscoa é uma festa tão grande que ela não cabe num dia só. Ela precisa de três dias para que ela, então, seja celebrada. O Tríduo Pascal. A quaresma só termina quando nós começamos o Tríduo Pascal. E nós começamos o Tríduo Pascal na missa da ceia do Senhor. É aquela missa do Lava-Fé. Ela se chama Missa da Ceia do Senhor. Então, enquanto nós não começamos a missa da ceia do Senhor, terminou a quaresma. E quando nós começamos, já começou o Sagrado Tríduo Pascal. Entendi, muito bem. Eu acho que é o seu telefone que está tocando, não é? É o meu telefone que está tocando, você acredita? Eu ouvi daqui, mas relaxa, tudo certo. Então, resumindo essa história, a quaresma não dá 40 dias. Dá um pouquinho mais que isso, né? Espera aí um minutinho, porque eu, com o toque do telefone, perdi o áudio. Vou reiniciar aqui o fone, porque eu quase não estou te ouvindo. Ah, entendi. É que seu fone não tem fio, né? O senhor está me ouvindo novamente? Não? Gente, só um momento. O Padre Jean teve um probleminha técnico ali. A gente vai se organizar para que ele volte a ouvir isso. O senhor voltou a me ouvir? Padre, não? Mas agora eu que não estou te ouvindo. Ainda não? Agora sim. Agora sim. Acontece, é tudo ao vivo. É, é ao vivo. É ao vivo. Relaxa. Eu perguntei, então, nesse novo cálculo, são um pouco mais de 40 dias a quaresma, né? Exatamente. Vai dar em torno de 46 dias. Da quarta-feira de cinzas à quinta-feira da semana santa. Nesse cálculo, nós poderíamos subtrair os seis domingos. Porque embora o domingo pertença à quaresma, embora o domingo seja domingo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e domingo de ramos, e eles pertençam à quaresma, o domingo nunca é dia de penitência. Porque o domingo é sempre dia da ressurreição. Por isso, nunca se jejua no domingo. O domingo é sempre um dia de festa, mesmo durante a quaresma. Ele pertença à quaresma, mas ele pode ser descontado dos dias da penitência quaresmal. Então, se eu fizer uma penitência de algum alimento, no domingo eu posso comer esse alimento? Eu não estou quebrando? Não, ele pertence à quaresma. O que você não pode fazer, a penitência pode continuar assim. Que pena, hein? Achei que eu já ia ter um... uma vantagem aí desses 46. Tira 6, fica 40 aqui. É a quaresma, né? Pois é, mas não, não. Eles não são descontados nesse sentido. É só para a gente ajustar as contas. Mas é sobretudo para a gente ter consciência de que números na Bíblia e na vida cristã nunca é matemática. Sempre que você encontrar um número na Bíblia, não se trata de matemática. Número é sempre símbolo. Entendi. Já que o senhor tocou nesse assunto de penitência, de jejum, o que o senhor tem a falar sobre as penitências corporais e espirituais? A gente sabe que as pessoas procuram muito, principalmente nessa época de quaresma. Ah, eu quero fazer um propósito, vou jejuar. Ah, eu quero abrir mão de algumas coisas que eu gosto muito, pensando em atingir uma graça, em alcançar algum milagre, aproveitar esse tempo de quaresma. Então é muito bom a gente ouvir do senhor algo que nos norteie a respeito disso. Primeira coisa a considerar, Matheus. Deus não está disposto a fazer comércio com ele. Nós nunca podemos comercializar com Deus. Eu te dou isso para o senhor me dar aquilo. Não precisa. Nós perdemos tempo quando tomamos essa atitude. Por quê? Porque Deus, como Pai, Ele está sempre disposto a nos dar coisas boas. Jesus diz isso no Evangelho. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu vos dará o Espírito Santo, que é a melhor de todas as coisas. Então, a primeira coisa a considerar é não faça comércio com Deus. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não perca tempo. Peça o que você quiser e se isso for bom e se isso for para o seu bem e para a sua salvação, Deus lhe dará gratuitamente. Porque Deus é pura gratuidade. Ele não comercializa conosco. As penitências quaresmais elas têm sentido no seguinte ponto, quando elas nos tornam melhores. O que nós queremos com esse grande retiro que é a Páscoa? Que é a quaresma em vista da Páscoa. Chegar melhores à Páscoa. Chegar à Páscoa mais parecidos com o ressuscitado. A penitência serve para isso. Eu jejum para quê? Para ter autodomínio. Para mostrar para mim mesmo que eu não sou escravo do prato. Que eu sou senhor do prato. Que eu não sou escravo do chocolate. Eu sou senhor do chocolate. Que eu não sou escravo da cerveja. Eu sou senhor da cerveja. Que eu não sou escravo do doce. Eu sou senhor do doce. Mas, muitas vezes, nós fazemos essas penitências e elas não nos tornam senhores dessas realidades. eu sempre gosto de fazer piada com as suas histórias dizendo assim, tem gente que faz penitência de não beber cerveja ou de não beber bebida alcoólica. Depois nem vê a Páscoa de tão encharcado que está. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui no domingo de Páscoa e enchendo o caneco porque não bebeu os 40 dias. O que adiantou essa penitência? Nada. Nada. Ela não te fez melhor. A penitência tem sentido se isso é um exercício para você ficar melhor. É como aquelas pessoas, nada parecidas comigo, que vão à academia, fazem bastante exercício para poder comer mais em casa. Não tem sentido. Não tem sentido. O exercício na academia é para a gente gastar aquilo que já comeu e não para comer mais. A penitência é para nos tornar melhores. Então, a gente devia ter um pouquinho mais de atenção às penitências espirituais. Nós fazemos muitas corporais. Não come isso, não bebe aquilo, não vai em tal lugar, não acessa o WhatsApp, não vai no Facebook, coisa assim. Mas e as espirituais? Não fazer fofoca. Imagina 40 dias sem fofocar? Que isso! Maravilhoso! Ia ser maravilhoso. Imagina 40 dias sem desobedecer os pais. 40 dias sem gritar com os filhos. 40 dias sem falar mal da vizinha. 40 dias sem... 40 dias sem... Imaginem penitências espirituais comportamentais que nos tornem melhores. Que nos façam mais... Que nos façam mais parecidos com o ressuscitado quando chegar a Páscoa. sensacional. Sensacional. É isso que tá? Olha, eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram e eu queria até compartilhar o resultado com o senhor para o senhor me ajudar a analisar os dados. Eu perguntei assim, você come carne na quarta-feira de cinzas? Mais de 120 pessoas responderam a enquete. 84% não come carne dos meus seguidores. 16% come carne. O que o senhor tem a comentar sobre essa questão da carne na quarta-feira de cinzas? Primeira coisa, o seu Instagram não tem só católicos ou só cristãos. Ah, é verdade. Com certeza. 18% podem não professar a nossa fé e são muito bem-vindos ao Instagram e são muito bem-vindos ao nosso diálogo. Não é verdade? Aqueles 84% que eu vou considerar aqui que são cristãos não comem carne na quarta-feira de cinzas e não comem carne provavelmente também na sexta-feira da paixão. Uma quantidade menor não comerá carne nem nas quartas e nem nas sextas da quaresma. Porque já foi assim a disciplina da igreja. Mas o que é fundamental? É fundamental que os 100% entendam por que é que nós não comemos carne na quarta-feira de cinzas. Por que é que nós não comemos carne na sexta-feira da paixão? Por que é que não comemos carne nas sextas-feiras da quaresma ou nas quartas-feiras da quaresma? Porque o grande mistério da nossa fé a Páscoa só é possível porque Deus assumiu a nossa carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. São João no capítulo primeiro versículo 14. É por causa disso. Porque o verbo não se fez água senão nós faríamos penitência de água. O verbo se fez rocambole senão nós não comeríamos rocambole. O verbo se fez carne. Por isso nós nos abstemos de carne como um grande ato de reverência ao mistério da encarnação. Encarnação. A carne está aí no meio. Deus que não é carne que não era carne assumiu a nossa carne. E ele só morreu na cruz porque se fez carne. Se ele não tivesse feito carne no mistério da encarnação não seria possível o mistério da redenção. Então quando nós nos preparamos para o mistério da redenção a morte e ressurreição de Jesus nós veneramos o mistério que tornou isso possível. É como se deixa eu dar um exemplo plástico porque talvez seja mais inteligível. É como se caminhando para a Páscoa nós fizéssemos uma reverência ao Natal porque é o Natal que nos possibilita a Páscoa. Quando a gente sabe por que faz ou por que não faz tudo fica mais fácil. Fica mais fácil a gente explicar e essa é uma explicação que eu nunca dei em nenhum vídeo seu. Sensacional! Eu estou abismado eu nunca ouvi essa explicação mesmo em nenhuma das nossas conversas e tenho certeza que quem está assistindo está tão surpreso quanto eu. Que explicação sensacional sobre o jejum de carne, padre. Gostei muito! Se você gostou escreva aqui nos comentários mande a sua pergunta também. É. Então lembre-se aí. Todo católico que professa a sua fé está obrigado é uma ordem é uma obrigação né? Está obrigado a abster-se de carne na quarta-feira de singas e na sexta-feira da paixão. A obrigação recai só sobre esses dois dias na disciplina atual. Na antiga disciplina toda quarta e sexta da paresma. Então hoje muitas pessoas ainda mantêm essa disciplina antiga. É um ato louvável. Desde que você saiba o que está fazendo por que está fazendo e faça com consciência. É muito importante que as nossas penitências as nossas abstinências elas se revertam no bem do próximo. Fraternidade é uma característica da quaresma. Quanta gente passa o ano inteiro sem comer carne? Eu tenho certeza que vocês conhecem e não são os veganos ou os vegetarianos. Não estou dizendo desses. Estou dizendo daqueles que nunca tem carne para comer. Quantas pessoas que depois que parou o auxílio emergencial nunca mais comeram carne. Quando nós nos abstemos da carne nós temos que nos lembrar que Cristo assumiu a carne também destes nossos irmãos. Então eu não como carne para que eles comam carne. eu abstenho para que eles tenham a chance. É como se a gente desse a vez. Eu como carne o ano inteiro. Na quaresma eu dou a vez para que o outro coma carne. Mas para que o outro coma carne eu tenho que dar a ele a carne. Eu tenho que dar a ele a possibilidade de adquirir a carne que ele não tem ao longo do ano. Bacana, padre. E aí eu fiz também a pergunta você costuma fazer alguma caridade neste tempo? E 86% das pessoas falaram sim, 14% responderam não. E aí eu perguntei você costuma doar alternativa 1 alimentos ou cesta básica, alternativa 2 roupas ou remédios? 63% respondeu alimentos e cesta básica, 37% remédios e roupas. Aí vem de encontro com esse gesto concreto que o senhor está propondo. Com certeza. E isso a gente não pode reclamar porque o brasileiro normalmente é um povo muito solidário. O brasileiro sempre partilha aquilo que tem com os que tem menos. Então é muito bom que nós façamos as contas. Você não vai fumar durante a quaresma. Quanto você está economizando? dê esse dinheiro ou converte esse dinheiro em alimento, em roupa, em remédio para quem realmente precisa ou para uma instituição que acolha estes que realmente precisam. Você não come carne. Quanto você comeria de carne? Para que você também tenha a dimensão da necessidade do outro. Cristo assumiu a nossa carne para ter dimensão da nossa existência. Como é ser humano marcado pelo pecado? As penitências que nós fazemos na quaresma devem nos dar a dimensão de como é ser humano marcado pela miséria, marcado pela exclusão. Então é muito importante que a gente tenha essa dimensão social da nossa abstinência. Muito bom. E a gente pode afirmar que isso seria um propósito? Porque eu perguntei assim, quando você faz um ato de caridade, um jejum, algo nesse sentido, você faz com propósito ou você faz por um hábito? 83% respondeu com propósito, ainda bem, e 17% faz por hábito, porque a família faz, todo mundo faz, eu faço também. É, o ideal era que o propósito se tornasse hábito. Ótimo! Hábito assim, eu faço na quaresma, mas eu faço ao longo de todo o ano, porque o pobre tem fome o ano inteiro, não é só no Natal e na quaresma. Então, o ideal é que o nosso propósito fosse um propósito permanente, um propósito de partilha, um propósito de renúncia ao que é supérfluo na nossa vida, para que outros tenham necessário, o propósito nesse sentido, mas o hábito também é bom, é bom que o propósito vire hábito na nossa vida. Muito bom, padre, e a última pergunta que eu fiz na enquete, se você faz algum jejum durante a quaresma, 63% sim, 37% não. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te perguntar qual é a maneira certa, nem indicada pela igreja, de se fazer um jejum. É o dia todo, são algumas horas, como que funciona? Vamos em duas partes. Primeiro, a diferença de jejum e abstinência. jejum é ficar sem comer qualquer coisa. E abstinência é ficar sem comer uma determinada coisa. Então, por exemplo, eu não como doce durante a quaresma. Isso é uma abstinência. Na quarta-feira de cinzas, eu não como nada. Isso é loucura, porque nós precisamos. Qual é o jejum ensinado pela igreja? o jejum ensinado pela igreja é a renúncia ao que é superfluo. Então, a igreja diz, você pode fazer duas refeições leves e uma refeição substanciosa. E aí, você escolhe. Toma um cafezinho de manhã, o básico, não vai tomar um café com frutas, cereais, pães, frio, bolo, iogurte, não é preciso tudo isso. Mas você pode de manhã tomar um café e comer ali meio pão, um pão, o que seja. Depois, na hora do almoço, você faz uma refeição mais substanciosa. Cuidado com a gula, porque normalmente nós comemos mais do que precisamos. E depois, ao final da tarde, você faz uma outra refeição leve. come uma peça de fruta, por exemplo, e está pronto. É para que nós percebamos que nós não precisamos de tudo aquilo que nós comemos. Se nós fizéssemos jejum todo dia, nós seríamos todos fitner. Seríamos todos. Com certeza. Mas não fazemos, infelizmente. Agora, eu queria colocar aqui uma terceira coisa. a partir do número que você apresentou. Você viu que na abstinência deu 80 e poucos por 14. 84 a 16, isso. Na outra deu 86 a 14. Não foi? Sim, na caridade também. Agora, no jejum, caiu 70 por 30. 63 a 37. Isso, 63 a 27. É, 37, né? 37 também. É verdade, a matemática é horrível, né? Veja como caiu a proporção do jejum. Por quê? Porque de todos esses exercícios, o jejum é o mais contracultural. Por quê? Porque nós vivemos hoje a cultura do bem-estar. A cultura do tudo a meu serviço. A cultura do que eu tenho que fazer tudo para o meu bem-estar. E nessa cultura do bem-estar, o jejum é contra a cultura. O jejum é dizer, eu vou hoje enfrentar o mal-estar da fome. Hoje eu não vou fazer tudo para o meu bem-estar. Hoje eu vou me preocupar com o bem-estar do outro e por isso vou assumir o mal-estar da fome. Vou sentir fome e não vou comer. Vou sentir fome, aquela dorzinha lá no fundo do estômago, mas não vou comer. Isso é assumir o mal-estar. E por isso cai tanto a proporção do jejum. Porque muitos cristãos católicos em nome da cultura do bem-estar e o símbolo da cultura do bem-estar é o controle remoto. Hoje nós temos controle remoto para tudo. Por quê? Porque nós achamos que é mal-estar ter que levantar do sofá e mudar o canal da televisão. A gente quer mudar sentados. A gente acha que é mal-estar ter que ir ao aparelho de ar-condicionado e ligar o ar-condicionado. A gente tem um controle remoto. A gente acha que é mal-estar descer e abrir o portão. Então a gente tem um controle remoto do portão. O controle remoto é o símbolo da cultura do bem-estar. Da cultura do tudo a meu serviço. E o jejum é o sinal da contracultura do bem-estar. Por isso ele cai tanto. Nós católicos, nós cristãos precisamos urgentemente redescobrir o valor do Jesus. Ou redescobrir que a cultura do bem-estar é um contravalor ao evangelho. Legal, padre. Muito esclarecedor aí as suas afirmações. O bate-papo rendendo muito, o pessoal participando, interagindo. Já tem algumas perguntas que a gente vai fazer para o senhor. Mas antes eu queria aproveitar o momento e aproveitar a audiência também para a gente fazer uma divulgação. O Papo Com o Pissolate agora não é mais só live. Eu estou com um perfil próprio no Instagram. Então, novidade aí em primeira mão para o senhor divulgando aqui na nossa live. Se você que está assistindo ainda não segue, siga aqui no Instagram arroba Papo Com o Pissolate com algumas dicas para ajudar as pessoas a se comunicarem. Então, o pessoal vai assistir na live. Nossa, eu gostaria de fazer uma live, gostaria de falar, não ter vergonha e tal. Quem sabe você seguindo a gente lá algumas dicas, me chame no direct e a gente pode ajudar. Então, vamos divulgar aí quem puder seguir arroba Papo Com o Pissolate e eu já vi que o senhor está seguindo também. Muito obrigado, padre. Desde que eu vi estou lá. Acho que não é para perder a vergonha de falar em público, mas... Isso o senhor não tem. É verdade. É para dar uma força. Eita aí que o Matheus tem muita contribuição a dar para você vencer o medo de falar em público, de fazer a sua live, se comunicar. Ótimo. Obrigado aí pela força, padre. Sigam lá, então, arroba Papo Com o Pissolate. Padre, muito bem, deixa eu ler umas perguntas aqui, ó. Quem está aqui? A Joyce. Maravilha todo esse comentário, bate-papo no primeiro dia, quaresmal. Onde a pandemia levou todos absolutamente a estar fora da igreja e seus mistérios? Não entendi, mas eu acho que algo sobre com a pandemia o pessoal muita gente deixou de ir na igreja, né? São muitas pessoas que são grupos de risco, que não podem, outras se acomodaram mesmo só assistindo, né? As lives. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão de pandemia, igreja, participação presencial dos fiéis? Olha, é muito importante a nossa participação presencial, mas para participar presencialmente a gente precisa estar vivo, né? Os mortos não nos louvam, diz o Salmo, né? Então, para que a gente cuide da nossa vida, especialmente as pessoas do grupo de risco, é muito importante que enquanto não estiverem vacinadas, com as duas doses da vacina, permaneçam em casa. Deus habita a nossa casa. Estar privados de ir à igreja por causa do isolamento social, não nos priva da presença de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse no evangelho, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Agora, o problema é o seguinte, nós ficamos tão viciados a encontrar Deus só na igreja, que muita gente não sabe encontrá-lo em casa, que muita gente não sabe que a sua casa é uma igreja doméstica onde Deus habita. tem gente que em casa acha que está escondido de Deus e não está. Deus habita a sua casa. A sua casa é uma igreja doméstica. Por isso, você pode encontrar-se com Deus na sua casa. Você pode viver profundamente a quaresma isolado na sua casa. A quaresma é um tempo de retiro. Quando a gente quer fazer retiro, o que a gente faz? a gente se isola do mundo. Essa quaresma é um tempo propício para o nosso retiro quaresmal. O ano passado, nós fomos pegos no meio da quaresma, por isso fomos pegos desavisados. Fomos trancados em casa, mas não estávamos preparados para viver a quaresma assim. Esse ano nós já sabemos como é. Por isso, nós precisamos este ano, 2021, viver um real retiro nesse isolamento social, nas nossas casas. E aí nós temos uma série de recomendações. Por exemplo, esta live é uma delas. Por que nós estamos fazendo uma live no primeiro dia da quaresma? Porque tem gente que não pôde ir à missa hoje. Que pena, mas que bom que teve consciência de não ir, de não colocar-se em risco, de não oferecer risco aos outros. Pode ter gente contaminada com o Covid que está nos assistindo. Que bom que você ficou em casa e não foi à missa. Essa live é feita para você. Para que você tenha a oportunidade de pensar o seu caminho quaresmal, aquilo que o padre ia te ajudar na homilia da missa, nós estamos fazendo aqui agora de uma outra forma para conseguir te ajudar a viver a sua quaresma. Então faça dessa quaresma um verdadeiro retiro. Se você não é do grupo de risco e já pode ir à missa dominical, vá. Mas se você tem na sua casa alguém do grupo de risco, não ponha essa pessoa em risco com a sua irresponsabilidade. Transforme a sua casa numa igreja doméstica. E aí eu quero agora fazer a propaganda minha, já que o Mateus acabou de falar. Não é bem minha, é da igreja. Desde o início da pandemia no ano passado, a nossa diocese se mobilizou com um grupo de leigos, padres, seminaristas, que todas as semanas trabalha arduamente para preparar um roteiro para a celebração daquele domingo nas famílias. O roteiro se chama O Dia do Senhor em Família. Onde é que você encontra esse roteiro? Num blog. Se colocar aí nos comentários, Matheus, ou alguém que está nos assistindo puder colocar o link aí nos comentários, eu agradeço, porque eu não consigo digitar aqui no celular. O blog é o seguinte, www.odiodiodiodosenhoremfamília.blogspot.com www.odiodiodosenhoremfamília.blogspot.com www.odiodiodiodosenhoremfamília.blogspot.com Se você acessar esse blog agora, você não vai fazer porque você vai sair aqui da live. Então, no final da live, acesse o blog e você vai encontrar lá na primeira página o roteiro para quarta-feira de 5. Se você acessar sábado que vem, você vai encontrar o roteiro para domingo. Que roteiro é esse? É o roteiro para você celebrar a palavra em casa, com a sua família, fazendo da sua casa uma igreja doméstica. E sabe o que eu tenho certeza absoluta? Que se você celebrar com a sua família, Jesus vai estar na sua casa. Porque ele prometeu, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Todo domingo, todo sábado, você vai encontrar lá o roteiro para celebrar no domingo. E olha só, nós pensamos com tanto carinho nesses roteiros, que você que tem impressora em casa, tem lá uma opção do roteiro para imprimir. Você que não tem impressora em casa, você tem lá uma opção do roteiro formatada para você acompanhar no seu smartphone. Você não precisa nem imprimir. Você pode fazer a celebração no seu tablet, no seu smartphone, ou até mesmo no seu computador, sem imprimir. O planeta agradece se você não precisar imprimir e usar no seu smartphone. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o retiro popular da quaresma. Nós estamos fazendo esse ano de maneira remota. Cadastramos todos os participantes em grupos de WhatsApp, onde eles recebem orientações diárias para a leitura orante da palavra e para o exercício diário de santificação. E uma vez por semana, nós fazemos um encontro de oração de forma remota, na segunda-feira, às 20 horas. Então, a igreja está pensando em vocês que precisam ficar em casa. Por isso, não tenham nenhum arrobo de responsabilidade que ponha em risco a você e aqueles que você ama e que, porventura, pertencem ao grupo de risco. Sim, com certeza. E eu quero endossar a sua propaganda, porque não era esse endereço, né? Na Semana Santa, era SemanaSantaemFamília.blogspot.com. Na época, nós fizemos aqui em casa todos os dias do Trí do Pascal. Foi incrível. Então, eu já faço aí a propaganda também. Vale a pena. São textos muito ricos e todos bem práticos, né? Com as coisas que a gente tem em casa, os lugares que a gente tem em casa, já tem as indicações certinhas para fazer. Naquela época, não tinha missa nem para quem não é do grupo de risco, né? As igrejas estavam fechadas. Então, foi muito rico e eu já dou o meu testemunho aqui que valeu muito a pena. Fica o meu agradecimento e da minha família também. E aí, eu vou fazer uma proposta como se eu fosse o Matheus Pissolati. Se você conhece o dia do Senhor em Família, se você já celebrou alguma vez o dia do Senhor em Família, coloque aqui nos comentários o seu testemunho. O que você achou? O que você gostou? Qual foi a sua impressão? Boa, com certeza. Então, fica aí o convite. Pessoal, se vocês já fizeram, escrevam aqui nos comentários. E teve alguém que perguntou, ah, eu não consegui tomar as cinzas hoje na igreja. O que fazer? Eu esqueci o nome da pessoa, perdão, porque passou muito rápido. Então, se você quiser, pode se manifestar novamente nos comentários, que eu dou os créditos da pergunta para você, tá? Não se preocupe. As cinzas são um símbolo sacramental. Elas não são obrigatórias. O nosso povo até gosta muito de cinzas, sabe? Desde que nós voltamos à celebração presencial aqui em Cariaçu, nós, no começo, tínhamos 60 lugares na igreja e agora temos 104 lugares na igreja. Na missa, agora, das 19 horas, pela primeira vez, nós ficamos com gente para fora que não pôde entrar. Isso não aconteceu nem no Natal, nem na noite do Natal, nem no dia do Natal. Mas hoje tinha cinza. Então, o povo tem sede disso. Mas é só um símbolo sacramental. Sinal de que eu estou disposto à penitência da quarentena. O importante é a disposição, não é a cinza. Se você recebe a cinza sem a disposição de percorrer o caminho de conversão, ela não adianta nada. Ela não faz milagre nenhum. A cinza é só um sinal, um símbolo. Por isso, não se preocupe. Preocupe sim viver bem a quaresma, se tornando melhor para mais falecido com o ressuscitado quando chegar a Páscoa. Ótimo, isso mesmo. Já está o esclarecimento. Ela não se manifestou, mas depois, com certeza, ela vai já acompanhar a sua resposta. Padre, a Débora está perguntando o que o senhor pode falar a respeito da campanha da fraternidade. Eu sei que vocês fizeram uma live na semana passada, o senhor, o Dom Pedro, com alguns esclarecimentos. A gente sabe que deu um pouquinho de polêmica para algumas pessoas. O que, de maneira objetiva, o senhor poderia comentar sobre o assunto? Olha, o que eu posso comentar sobre o assunto é que a campanha da fraternidade é uma enorme riqueza da igreja no Brasil, que começou lá no ano de 62, de forma restrita, no Rio Grande do Norte. Em 64, ela se tornou nacional e foi assumida pela CNBB, em território nacional, em 64. É uma riqueza enorme, invejada por outras igrejas, invejada por outros países que não têm, que não conseguem realizar uma campanha. Ela não é inédita. Existem, nos países da Europa, outras campanhas de quaresma e de advento, de onde nós copiamos o molde lá na década de 60. É uma riqueza sem tamanho da igreja no Brasil. A igreja no Brasil é conhecida no exterior pela grandeza da campanha da fraternidade. Nós já fomos, muitas vezes, reconhecidos em universidades da Europa por causa da campanha da fraternidade. Outras igrejas no Brasil se associaram a nós, as igrejas-membros do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas de Cristianos, que são igrejas muito sérias, igrejas que levam a sério o evangelho. Não são essas igrejas, perdoem, não quero dizer mal de nenhuma delas, mas essas igrejas aí que adugam uma garagem e já criam uma igreja nova. Não, para ser membro do CONIC, existem muitos parâmetros a serem averiguados. Essas igrejas, no ano 2000, quiseram se associar a nós, por que reconheciam a grandeza da campanha da fraternidade da CNBB, da Igreja Católica Apostólica Romana, no Brasil. Então, a primeira coisa é dizer isso. É uma grande riqueza. Segunda coisa. Há muitas pessoas que... Mas por que na quaresma? A quaresma não é hora de discutir essas coisas? A quaresma não é hora da gente se distrair com essas coisas? Com esses temas sociais? As pessoas que fazem essas críticas ainda não entenderam o sentido da conversão. A conversão, ela não é só pessoal. A conversão tem que também ser... E estrutural, ela alcança a sociedade. A conversão estrutural é necessariamente social. Por isso, a campanha da fraternidade, ela não quer anular a conversão pessoal. Muito pelo contrário. Ela quer completar a nossa conversão pessoal, acrescentando a essa conversão pessoal o desafio de conversão social. E falando concretamente da campanha da fraternidade ecumênica de 2021, nós temos um desafio lindo. Nós temos uma proposta maravilhosa, que é o diálogo, compromisso e amor. Quanta falta nos faz o diálogo. Eu disse nas humilhas de hoje exatamente isso. Toda essa celeuma sobre a campanha da fraternidade só serviu para provar que o tema que ela nos desafia neste ano é absolutamente necessário. Nós não sabemos dialogar. Nós apontamos os dedos para os outros, ainda que estes outros sejam os nossos vistos. Nós gostamos de falar mal dos outros, ainda que este outro seja a nossa própria igreja. O que é que nos falta? Capacidade e disposição para o diálogo. E é esta, e só esta, a proposta da campanha da fraternidade. Disseram que a campanha da fraternidade está propondo a aprovação do aborto, está propondo ideologias LGBT e mais, está propondo não sei o que, mas não sei quanto. Quem diz essas bobagens não leu o texto base. E eu posso dizer com muita tranquilidade, porque eu li o texto base lá antes dele ser publicado. Eu li o texto base em julho do ano passado, porque tendo a comissão que produz este livrinho para a campanha da fraternidade todos os anos, o retiro popular quaresmal, quando nós começamos a preparar o retiro do ano que vem, é mais ou menos em julho, agosto deste ano. E para preparar o retiro do ano que vem, nós vamos ler antes de todos os outros, antes mesmo de ser publicado, o texto base da campanha da fraternidade do ano que vem. é tão maldosa essa crítica que se faz à campanha da fraternidade, que as pessoas disseram, aquele vídeo, que eu não vou dizer nem de quem é para não divulgar, que começou toda essa celeuma, dizia que era um absurdo que o texto base da campanha da fraternidade ecumênica não falasse de São José, já que o Papa convocou o mando de São José. Pois é, só que esses maldosos sabem que o ano de São José foi proclamado pelo Papa em dezembro e o texto base da campanha da fraternidade já estava pronto em agosto do ano passado. Quem elaborou o texto base e não foi uma única pastora, como eles querem dizer, uma comissão de nove teólogos das diversas igrejas que compõem o Conique, que tinham essa pastora como membro dessa comissão, como secretária da comissão, e por isso a ela foi dada a tarefa de compilar todas as contribuições dos diversos componentes da comissão. Essa comissão não tinha como desconfiar que o Papa convocaria o mando de São José. E eles fazem disso, mas o fazem por pura maldade. Então, o que nós precisamos é não dar ouvidos a isso. O que nós precisamos é reconhecer a riqueza que é a campanha da fraternidade, o seu lugar adequado que é o tempo da quaresma, porque ela é uma proposta de conversão social que deve se somar à nossa conversão textual. Tudo aquilo que eles dizem de ideologia de gênero, de proposição do aborto, não existe no texto base. A sigla LGBTQI+, aparece de fato no texto base em dois números que falam da análise da realidade. no momento do ver na metodologia latino-americana como é que está o nosso mundo. E lá se fala do feminicídio, da violência contra os LGBTQI+, e apenas isso. Precisamos nos convencer disso. É uma riqueza, está no seu lugar adequado e propõe-nos um lindo desafio que é o diálogo. Diálogo, às vezes, estão ausentes dentro da nossa própria casa. Sabe que se nessa quaresma o marido aprendesse a ouvir mais a sua esposa, a esposa aprendesse a ouvir mais o seu marido, os pais aprendessem a ouvir mais os seus filhos, os filhos aprendessem a ouvir mais os seus pais, nós estaríamos realizando essa bonita proposta que a campanha da eternidade nos faz. Diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Ele é Deus que dialoga conosco. Ele é Deus que dialoga conosco. Por isso, do que era dividido, ele fez uma unidade. O pecado havia nos separado de Deus. Jesus Cristo veio resgatar esse diálogo que não existia mais. E Deus veio ao nosso encontro para dialogar conosco. Quem somos nós para fecharmos ao diálogo com quem quer que seja? No último domingo, um leproso nos ensinava a rezar. Leproso que na cultura judaica era considerado maldito, pecador público. Os judeus diziam que a lepra era um pecado saindo pelos poros. Um leproso nos ensinou a rezar no último domingo. Não pode uma pastora, porque é pastora de outra denominação, não podem os irmãos de outras denominações que professam a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo evangelho, o mesmo senhorio de Cristo, nos ajudar com um testemunho concreto de diálogo, como é a campanha da fraternidade ecumênica? É isso que eu tenho a dizer. É uma riqueza. É um dom do Espírito, como a pastora Romi nos diz na introdução do texto básico. É um dom do Espírito dado à igreja no Brasil. Muito legal, padre. Nossa, sensacional a sua explicação. Tenho certeza que muitas pessoas que já estão comentando aqui, falta diálogo mesmo, agradeço, perfeito. Que bom, que bom que o senhor pôde compartilhar com a gente essa visão e tenho certeza que tem muita gente aí que ouviu muita coisa e que já está bem mais aliviada. Então, acho que quando a gente tem dúvidas, a gente tem que procurar fontes confiáveis, ouvir outras coisas e não ajudar a propagar algo que é tão negativo. E buscar fontes seguras, buscar fontes de água limpa, buscar fontes que gerem comunhão e não fontes que gerem divisão ou que nos apresentem água contaminada com o ódio, com a segregação, com a negação do concílio Vaticano II, com a negação da autoridade dos bispos sobre a igreja. Por isso, devemos ouvir e devemos dar ouvidos à fonte segura. Muito legal, muito esclarecedor. Padre, como que a gente faz para transformar esse momento de isolamento social? a gente sabe que a gente está no auge da segunda onda, os casos têm aumentado. Como que a gente faz dentro da limitação desse tempo para realmente a gente encontrar conversão para nós? Eu sei que tudo que foi falado, quase uma hora já de conversa, leva a essa conversão. Mas agora eu estou te perguntando diretamente para a nossa conversão, para a nossa santificação, o que esse tempo de isolamento, de reclusão pode favorecer? Aí tirando o positivo de algo, claro, que é negativo. Eu vou usar uma imagem para responder a sua pergunta. Muitas pessoas perguntam por que é que nós cobrimos os santos durante a quaresma? E eu já escrevi várias vezes, já expliquei várias vezes que nós cobrimos todos os santos e só deixamos o Cristo crucificado descoberto. Para quê? Para a gente se voltar ao essencial. Para a gente não se perder naquilo que não é essencial, no supérfluo. O isolamento social nos ajuda nisso. Nesse tempo de isolamento social, nós não estamos indo a festas, nós não estamos fazendo churrascos, nós não estamos passeando livremente pelas ruas, ele tem favorecido a nossa concentração naquilo que é essencial. E isso é muito importante para a quaresma. Eu tenho certeza que com o isolamento social, nós conseguiremos rezar mais e melhor na quaresma, nós conseguiremos dialogar mais e melhor dentro das nossas casas, nós conseguiremos nos dedicar mais e melhor às penitências, às abstinências, ao jejum que, porventura, a gente se proponha neste tempo da quaresma. O isolamento social é oportuno para nós vivermos essa quaresma. Eu não estou dizendo que ele é bom, eu não estou dizendo que está joia, eu estou dizendo que nós podemos aproveitar esse retiro forçado para empenharmos no nosso retiro voluntário que nós chamamos de quaresma. Ótimo, padre. Muito bom. E aqui, já para ir, tem alguma coisa que eu não tenha te perguntado, nós já estamos completando uma hora de live, só que agora as lives no Instagram não terminam mais em uma hora, elas podem ser estendidas até quatro horas. É claro que a gente não vai fazer quatro horas, mas tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, que o senhor gostaria de falar, de tudo que o senhor falou, que eu achei mais interessante foi a questão dos dois cumes grandes, um que é a Páscoa e um menor que é o Natal. Achei belíssima a explicação. Se o senhor puder dizer mais coisas que contribuam para que a gente atinja o cume desse monte que se chama Páscoa, seria bem oportuno. Ou algo também que eu não tenha perguntado que o senhor queira contribuir para a gente já ir encaminhando para o final da nossa live. O cume desse monte é o trido pascal. Então, a quaresma não valerá de nada se nós não chegarmos a Páscoa. Quinta, sexta, sábado e domingo da Páscoa, você vai dizer que são quatro dias. Veja lá o nosso vídeo sobre a Semana Santa que eu explico porque esse trido é de quatro dias. Mas, esses quatro dias são o grande objetivo que nós estamos para o qual nós estamos nos preparando. aqui em Cariaçu tem um grande corredor que a gente encontra com ele correndo aqui pela rua várias vezes, quase todo dia ele está treinando e correndo aqui pelas ruas porque ele é um grande corredor da São Silvestre. Mas, o que adianta se ele correr o ano inteiro e chegar no dia 31 de dezembro ele não ir a São Silvestre? Ele perde o seu grande objetivo. Por isso, nós temos que correr durante toda a quaresma na certeza de que nós estamos correndo para o Sagrado Trido Pascal. Precisamos celebrá-lo quinta, sexta, sábado, santos e o domingo que é o grande domingo da Páscoa. É para lá que nós estamos correndo. O que dá sentido a subida dura do moco que nos faz jogar coisas fora que nos faz jejuar para ficar mais leve é chegar ao cume. Hoje eu já não faço isso mais, mas quando eu era jovem fui escalar a Serra da Careta no orço quase que de um dia inteiro e a coisa é chegar no cume da Serra da Careta e ver todo o sul ali do alto da Careta nós estamos nos esforçando para subir uma Páscoa. Por isso precisamos valorizar o cume deste monte do Sagrado Trido Pascal. No domingo da Páscoa nós começamos a descer o monte e vamos desce-lo em todo o tempo Pascal até Pentecostes. Quando chegar Pentecostes nós vamos entrar de novo na Pentecostes que é o tempo comum o tempo que a igreja se veste de verde. Até chegar a hora de começar o advento e a gente começar a subir o morro o morro menor não é pequeno mas ele é menor do que a Páscoa que é o morro do Natal. Tão menor que ele não tem no seu três dias mas uma única noite a noite do Natal e o dia do Natal. Depois a gente desce até chegar na planície e voltar ao tempo comum. Isso é um ano litúrgico. Isso é a dinâmica da escola que é a liturgia para todos nós. Quando a gente conhece o sentido dessas subidas e descidas e da planície onde Jesus nos forma a gente ganha bosto por participar da vida litúrgica da nossa igreja. Presencial claro se ela é possível mas se ela não é possível de forma presencial isso pode ser celebrado na minha casa na sua casa porque são igrejas domésticas. Muito bom padre gostei demais das explicações e aproveitar o comentário da Rose ela comentou sobre as celebrações em família ela disse que é muito bom que os filhos não participaram mas eles ouviram e isso mexeu muito o senhor não está me ouvindo? Nada? Não? Você me escuta e eu não te escuto Oi? O senhor não me escutou? Eu não te escuto nada Zero? Não é possível gente por que será? Vocês estão me ouvindo gente? Se vocês puderem se manifestar nos comentários aí se vocês estão me ouvindo ou não não ainda padre? Nada? Faz assim ou faz assim? Não está ouvindo? Oh meu Deus A Luciane Balestra diz que está ouvindo a Gisele também vocês estão me ouvindo fala alguma coisa padre Senhor fala Você me escuta? Eu não te escuto nada Absolutamente nada Eu te escuto sim Ah você me escuta E todo mundo está falando que está ouvindo nós dois Vamos voltar para uma segunda é isso? Vamos fazer assim Eu desconvido o senhor e chamo de novo não precisa fechar a live Eu vou desconectar e conectar novamente um minutinho peraí Gente é assim mesmo ao vivo vocês estão ouvindo os dois mas o padre Jean não está me ouvindo então vou colocá-lo na live novamente deixa eu encontrá-lo aqui pronto aí ele aceitando eu acho que vai dar certo que bom que vocês estão escutando nós dois e bom saber que vocês estão aí prestando bastante atenção na nossa live agora ele aceitando o nosso convite a gente continua aí a nossa conversa continua aí o nosso bate-papo vamos lá é só o padre Jean aceitar o nosso convite é Tullio é assim mesmo ao vivo é assim a gente improvisa e no final dá tudo certo só esperando ele responder o nosso convite ele aceitando o nosso convite a gente dá sequência aí ao bate-papo muito bem Juraci muito obrigado ouvindo os dois ótimo vamos ver que já tem uma pergunta aqui da Joyce é só o padre Jean me aceitar padre em relação ao terço mariano que devemos rezar diariamente na quaresma o ideal é rezar somente os mistérios dolorosos ou os mistérios diários padre se o senhor puder me aceitar eu sei que o senhor está me ouvindo eu já mandei aí o convite para o senhor é só dizer sim que está tudo certo olá vamos ver agora o senhor está me ouvindo agora sim beleza o pessoal escreveu aqui nos comentários que estava ouvindo muito bem tanto o senhor quanto eu é só o senhor que não estava me ouvindo porque eu estava te ouvindo pois é eu não tenho te ouvido perfeitamente já há algum tempo mas eu de repente você sumiu de vez entendi a Rita deu ideia aqui que eu devia ter pegado cartaz e escrito que a gente fazia uma comunicação eficiente nesse tempo de áudio que não deu certo olha tem uma pergunta aqui que eu estava lendo enquanto o senhor não estava não sei se o senhor me ouviu padre é da Joyce em relação ao terço mariano que devemos rezar diariamente na quaresma o ideal é rezar somente os mistérios dolorosos por ser quaresma ou os mistérios diários que se pede para cada dia terço tem os seus dias certos você pode rezar normalmente não só os mistérios dolorosos mas meditar normalmente os gozosos os luminosos os dolorosos e os gloriosos o seu dia porque toda a vida de Cristo é matéria da nossa meditação durante a durante a quaresma não apenas o mistério da paixão então continua no terço a recomendação dos mistérios de cada dia maravilha aqui ó padre a Rose falou pra gente aprender libras que quando o áudio não funcionar a gente faz muito boa pessoal aproveitem se vocês tiverem perguntas escrevam aqui nos comentários eu ia fazer um pedido pro senhor padre vamos ver se o senhor pode aceitar ou não hoje eu ouvi a música na missa e eu lembrei do senhor o senhor não queria cantar pra gente um pedacinho do pecador agora é tempo eu não sou cantor mas o padre Jean já gravou até CD tá bom não sei se eu vou saber a letra de cor mas uma estrofa eu garanto mas eu queria dizer antes de cantar pra ligar com o terço que existem outros exercícios de oração que são próprios da quaresma como a via sacra a sacra não é só quando a gente reza na rua ou quando a gente reza lá nos quadrinhos da igreja nós podemos rezar a via sacra em casa rezar a via sacra com a família rezar a via sacra sozinhos andando pela casa ou mesmo parados podemos por exemplo rezar a via sacra uma estação cada dia hoje eu medito sobre a primeira estação e passo todo dia pensando e rezando sobre Jesus condenado à morte amanhã eu rezo a segunda estação Jesus assume a cruz nos ombros então eu passo o dia todo pensando em Jesus que assume a minha cruz mas qual é a minha cruz? quais são as cruzes que eu carrego? eu carrego as cruzes dos outros? ou eu sempre sacudo o ombro quando os outros tentam partilhar comigo a sua cruz? e assim cada dia eu vou meditando vai dar aí quase três vezes a via sacra durante a paresma são 14 estações 40 dias da paresma acho que vai dar três vezes é um exercício possível o retiro popular é um exercício próprio da paresma a leitura orante da palavra na paresma nós somos chamados a dar mais atenção à palavra de Deus então fazer a leitura orante do evangelho de cada dia da paresma é um ótimo exercício tem muitos exercícios de piedade exercícios de religião que nós podemos praticar na paresma pois bem então agora vamos lá ao pecador que é uma música típica da semana santa e do rito penitencial da síndrome pecador agora é tempo de pesar segue a Deus despreza o mundo já não sejas pecador serve a Deus despreza o mundo já não sejas pecador misericórdia vos pedimos misericórdia pela virgem mãe das dores perdoai nos deus de amor pela virgem mãe das dores perdoai nos deus de amor passam meses passam anos sem que busque seu senhor de um dia para o outro assim morre um pecador de um dia para o outro assim morre um pecador a covid-19 que já levou tantos irmãos nossos no Brasil e no mundo é um alerta para nós que nós precisamos nos converter hoje que nós precisamos nos converter nesta quaresma porque nós não sabemos se vamos ter outra a segunda leitura de hoje dizia agora é o tempo favorável hoje é o dia da libertação é isso essa quaresma é unida se a gente não aprender a ser melhor nessa quaresma a gente não tem garantia nenhuma de que nós vamos ter a próxima para aprender nossa Padre Jean estou arrepiado o canto e mais essa mensagem em relação ao coronavírus espetacular e é a verdade infelizmente ninguém tem garantias de nada então o tempo favorável é esse vamos trabalhar para converter e essa é a ideia dessa live se as pessoas que nos assistiram que nos acompanharam até aqui saírem com pelo menos um pouquinho de ideias um pouquinho de luz aí na cabeça para fazer os exercícios quaresma eu tenho certeza que não só eu mas principalmente o senhor vai ficar muito satisfeito com certeza se uma das nossas pequenas mensagens ficar gravada no seu coração e te ajudar a viver esse grande retiro e você e eu chegarmos melhores na Páscoa vai ter valido a pena com toda certeza Padre Jean mensagem final o senhor quer acrescentar mais alguma coisa eu sei que essa já foi uma super mensagem final mas vai que o senhor queira falar mais alguma coisa o senhor sempre tem algo bom para contribuir eu quero terminar a nossa live até porque o meu celular já avisou aqui e chegou aos 15% de bateria eu quero terminar nós temos uma hora e 15 de live Padre eu quero terminar rezando com vocês só preciso achar aqui a oração da campanha da fraternidade porque essa oração é muito bonita podemos terminar rezando ótimo então antes eu quero agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o convite está aqui disponível para a gente nesse momento ao vivo respondendo as perguntas esclarecendo enchendo os corações de todos nós de esperança muito obrigado que Deus continue abençoando muito o seu sacerdócio e principalmente o seu dom da fala eu já te falei outras vezes o senhor fala claro o senhor fala fácil então a gente consegue entender e captar a mensagem muito bem muito obrigado mais uma vez em nome de todos aqui também que agradecem a ocasião padre o senhor está me ouvindo não foi eu ouvi um pedaço do agradecimento um pedaço não ouvi mas não tem problema isso a oportunidade que você cria Matheus todas as nossas lives eu te digo isso e é do fundo do coração você cria oportunidades para que eu anuncie o evangelho eu sei que você também anuncia mas as nossas lives ao meu ver são essas oportunidades que um profissional da comunicação cria então eu agradeço muito peço a Deus que abençoe a sua quaresma a quaresma da sua família que todos vocês e todos nós aqueles que estão conosco aqui na nossa live que nós cheguemos melhor a Páscoa que cada um de nós seja um pouquinho melhor quando chegar a Páscoa Deus seja louvado por esse seu empenho por esse seu curso de comunicar o evangelho de não ser só um jornalista só um comunicador entre aspas muitas aspas do mundo mas essa preocupação de sempre criar oportunidades e eu estou sempre envolvido nessas oportunidades e por isso sou muito grato por você comunicar o evangelho e me dar essas oportunidades de fazer ah que legal padre muito obrigado viu gratidão e o que eu falei a conexão quebrou que Deus continue abençoando aí sempre o seu sacerdócio para nós é um prazer te ouvir sempre gratidão e sempre que puder também teremos essas oportunidades eu acredito que esse seja o compromisso a gente colocar os nossos dons habilidades a serviço das pessoas e ser um jornalista comprometido com o evangelho com toda certeza isso aí e obrigado também a todo mundo que está aqui na sala um abraço para cada um que está partilhando essa noite eu vi aí que meu pai e minha mãe estão a Rose que é aqui de Cariaçu a Jurafi que é minha tia lá de Belo Horizonte ou Ipatinga no centro que ela está agora tem muita gente conhecida aí que eu vi passando pela live aos conhecidos e aos desconhecidos somos todos irmãos porque Cristo é a nossa que era dividida ele fez uma unidade uma só fé olha aí a soledade de soledade fazendo um ok obrigado soledade pela sua presença né a todos vocês que estão conosco aqui na live um grande abraço e o desejo de uma profunda parede aproveitem o isolamento social e o de retiro quaresmal vamos rezar amém vamos rezar agradeço todos vocês ficaram aqui até o finalzinho essa live vai estar disponível no IGTV assim que terminar amanhã ela também já vai estar no meu canal do Youtube então você pode assistir na íntegra pode compartilhar com os seus contatos se você ainda não segue o Padre Jean siga aqui no Instagram e siga também siga o arroba papo com o Pissolati e é isso gente um grande abraço ótima noite e acompanhamos agora a oração aí no encerramento com o Padre Jean vou ter que aprender Libras porque de novo eu não aprendi não ouvi nada do que você disse deixa eu repetir então eu vou ter não te ouvindo outra vez o mesmo problema da primeira mas agora também minha bateria está chegando ao final nadinha então faz a oração faz a oração isso vou fazer a oração da campanha da fraternidade e dar a benção ao final e encerra assim a minha participação ótimo reze comigo aí no silêncio da sua casa Deus da vida da justiça e do amor nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade através desta campanha da fraternidade e comunidade ajuda no senhor a testemunha beleza do diálogo como compromisso de amor criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio torna no senhor pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda humanidade em especial aos mais pobres e fragilizados assim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias suas alegrias e esperanças caminhando pelas veredas da amorosidade por Jesus Cristo nossa paz no Espírito Santo sobre o restaurador da vida amém o senhor esteja conosco ele está no meio de nós desça sobre você a sua família a sua quaresma este grande que nos prepara a todos para a Páscoa desça sobre você para que você aprenda mais e mais a viver o diálogo compromisso de amor a benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém Boa noite pessoal um abraço padre até mais obrigado gente até a próxima Amém 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 Obrigado.